Tinha uma pergunta, o senhor acha, senhor Manuel, se hábitos aposentados deveriam prolongar sua carreira sendo utilizados nas cabines de VAR pela sua experiência? Acho que não há nenhum inconveniente. Se ele tiver capacidade, estiver treinado e habilitado com os óculos atualizados, sem sombra de dúvida que sim, porque a experiência para esse tipo de atividade é o que mais conta. O arrobo do jovem, do impetuoso, pode precipitar as coisas. Eu acho que a experiência é o que vale realmente. Eu tenho uma pergunta. Por exemplo, um jogo sem VAR, um árbitro expulsa um jogador e aquela vai para a súmula. Ele tem que apresentar aquela súmula no dia seguinte para a CBF ou para determinada... Até quatro horas depois ele tem que reviver. Vamos imaginar que no dia seguinte ele viu, reviu, viu de novo e se arrependeu daquele cartão que ele deu para o jogador do determinado time e expulsou o jogador e, consequentemente, prejudicou o outro time. O que acontece? Nada? Aí não acontece nada. O que acontece e que deve acontecer é a comissão de arbitragem analisar a atuação do seu árbitro para verificar se o erro era um erro grosseiro ou se era uma coisa sutil e que só por meio de televisão ele pôde ver que no campo era falível. Eu vou passar uma imagem para o senhor aqui que não tem nada a ver com o VAR, não tem nada a ver com a CPI. Mas é interessante pela experiência do senhor. Eu queria que o senhor me desse uma... Me falasse... Mostra aí, por favor. Isso aconteceu com o meu América, domingo. O jogo estava 2x1 para eles, 43 minutos, o juiz expulsou o meu jogador. Olha lá, meu vermelho. Conseguiu ver? O meu jogador parece que botou a mão para trás e teria derrubado o jogador. Olha o primeiro que aconteceu na parte de baixo, olha lá. Falta o primeiro do atacante. Obrigado, só isso. Pode tirar. Obrigado. É a nossa arbitragem. É foda. Porra, desculpa. Não, não tem desculpa, não. Isso aconteceu, então, domingo com o América? Isso é futebol, senador. O que é isso? É pelo amor. Segundo amarelo, 42 minutos. Segundo amarelo. Disputou o meu jogador. É isso aí. Mas enfim, vamos dar segmento aqui. Por isso que eu falei com o Serapião que eu sou do tempo dele. Eu como repórter, esportivo, comentarista. Na época, a gente confiava mais em árbitros. É bom para o Rubim saber. O presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Dá uma olhadinha nos seus árbitros aí, por favor. Rubim com certeza está assistindo. O Rubens. É Rabelo? Não, o Rubim é presidente da Federação, né? Enfim, o Rubim também podia dar uma olhadinha e prestar um pouco de atenção no que está acontecendo aí no futebol carioca da segunda divisão. Uau.